Google Army é de paintball que eu te falei Com a máscara Ó o cliente O cotidão deve ser Mas também é um cotidão ao tamanho Ah essa daqui Não tem cotidão não Ah porra Que? Só não vem de cotidão de gás, tem que comprar essa parada Mas aqui é caro R$99 vem só ela R$99 Quase bolinha Mil bolinha por 18 Eu tenho 94 Duas mil bolinha R$29 R$97 Duas mil bolinhas que é mais caro R$37,45 Aqui tem as máscaras, será que tipo quando pega no pescoço tu já já, será que tipo usa os negócios nas costas, acordou minha onça, tá com a cara de preguiçinha, tá com a cara preguiçosa, tem sim preguiçosa gente.